Tá precisando de renda extra? Tá precisando de dinheiro? Eu tenho certeza que você entrou nesse vídeo porque você viu esse título e esse título chamou a sua atenção. Pois então, eu tenho uma proposta muito grande pra você. Se hoje você não está ganhando aquilo que você acha que mereça, se hoje você está ganhando pouco e quer melhorar a situação financeira, depende de você primeiramente. Você precisa ter força de vontade e você precisa querer. Você não deve simplesmente se satisfazer, se sentir satisfeito com o salário que você ganha. Ou com a renda mensal que você adquire com o seu pequeno esforço. Eu te garanto, se esforçando você pode chegar muito mais além. Muita gente não gosta de marketing multinível, mas eu venho dizer pra você que hoje o marketing multinível tem realizado sonho e tem feito com que pessoas consigam alcançar objetivos e metas muito além daquilo que elas esperavam. Isso depende de você, depende extremamente e unicamente de você. Então venha fazer parte da família que mais cresce no Brasil. Venha para essa rede que está simplesmente conquistando e realizando o sonho dos brasileiros. Você não precisa sair do país pra realizar o seu sonho. Com força e dedicação você realiza ele aqui. Então venha fazer parte da empresa Maravilhos da Terra. Me chame no link aqui na descrição, tem o meu WhatsApp. Fale diretamente comigo e eu vou te mostrar como é o passo para o sucesso. Somos diamantes em construção. Venha fazer parte também. Venha fazer parte também.